Fala galera, tudo bem com vocês? Eu tô muito bom, viu? Olha, eu tô, olha Olha, comigo tá muito bem Tá muito bem, tô muito obrigado Obrigado, viu? Obrigado Então galera, o vídeo dessa semana é sobre Técnicas de largada Então, nosso amigo Alisson Reis Comentou, né, no vídeo anterior Ô, dá umas dicas de largada Epa, e tal Então, eu vim aqui pra dar essas dicas De largada pra vocês E a primeira dica que eu dou É a concentração Quando você vai entrar no gate Você tá concentrado ali Aí a escolha do gate Você Sempre tenta escolher O canto interno da curva Sabe? Por exemplo, a curva pra direita Você sai no canto direito Do gate Ou a curva pra esquerda Você sai no canto esquerdo Porque tende a ser menor O espaço do gate Até o interior da curva Do que você sair Pelo lado de fora Então A concentração, assim, ajuda muito Você entrar lá No gate que você escolheu Se você puder Vai a pé lá Antes de pôr a moto no gate Arruma o gate Limpa Que faz aquelas Cavas Principalmente se Se a sua bateria For depois de outras Dá uma limpada ali Tira pedra Tira Torrão de terra Que fica ali Concentra Mapeia a pista Na cabeça Mapeia a pista Na cabeça E concentra Na largada Você vê que eu vou falando O que eu olho, cara? O que eu olho, velho? Esse aí vai De você Se sentir melhor Tem muita gente Que olha O gate Do lado Né? Tem muita gente Que olha o gate O próprio gate Ali Ou se for possível Né? Algumas travas De gates Que são maiores Você presta atenção Na trava Que ela vai ser A primeira a cair E se ela caiu É que seu gate Tá caindo também Então O posicionamento É você Tentar Ficar Né? O mais pra frente Possível ali O quanto mais Em cima do tanque Melhor Né? Pra pressionar A frente da moto Não dá aquela levantada Mas tem outras coisas Também que ajudem Nessa parte Da levantada Né? É Você acelerar Progressivamente Assim Não de uma vez só É Pode virar de costa Muito fácil Os pés Muitos pilotos Largam com os dois pés No chão Ou com um pé No chão Eu prefiro Largar com um pé No chão E eu já deixo O meu pé O pé do câmbio De marcha Já Solucionado ali Pra trocar Marcha Assim que eu saio Do gate Então Outra dica Que eu dou Pra vocês Que eu acho Assim Que dá uma diferença Assim Enorme É você deixar A moto Afastada Do gate Não deixa ela Muito perto Do gate Que também Você pode Enroscar No gate E outro Eu deixo Ela afastada Por quê? Porque você Deixa a moto Afastada Ali você Já está acelerando Virou a placa De 5 segundos Você vai soltando A embreagem De bagarzinho Deixa a moto sair A moto vai saindo Vai saindo Você vai prestando Atenção ali No gate Ele caiu Você solta E acelera Aqui Continua a aceleração Assim a tua moto Já vai estar em movimento Então Ela Provavelmente Vai sair Bem melhor Do que aquelas motos Que estão na inércia Que estão parados Só esperando o gate Cair Para começar A sair Entendeu? Então Assim que o gate Cai Você ali Soltou a embreagem Toda Acelerou Acelerou Progressivamente Para não virar De costa Passou o gate Joga uma marcha Acima Acelera E Joga o seu corpo Para trás A famosa posição Que eu chamo Que é da cela americana Que é mais ou menos Assim Então Essa é a posição Que vai jogar Seu peso Na roda traseira Fazendo ela Tracionar melhor No chão E não só Ficar patinando Então Depois que você Está afastado Do gate Na posição certa Virou a praca De 5 segundos Você solta Embreagem devagarzinho Olho no gate Gate caiu Acelera Joga uma marcha Mais Posição para trás Foco Na curva Para você Já mentalizar Como você vai entrar Para 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 você Mentalizar Como você vai entrar Naquela curva Se Tem adversários Na sua frente Para 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 perder posições ou para você ganhar posições, então é curta a reta do gate até a primeira curva, mas dá para você mentalizar bem e é ali que faz toda a diferença. Uma boa largada é essencial, porque você largar mal e ir buscando posições, o cansaço seu é muito maior e vai ser difícil você aguentar essas posições, aguentar segurar essa posição, do que você largar bem e apenas segurando a sua posição ou tentar ganhar posições à frente ou já sair o primeiro, então uma largada que faz toda a diferença é a largada. É isso aí galera, essas foram as técnicas de largada que eu trouxe para vocês, como vocês viram, são coisas simples de ser aplicada que vai ajudar bastante na largada, então com o treino e a aplicação dessas técnicas aí nas próprias largadas aí já vai fazer a diferença, na corrida mesmo e essa técnica que eu falei para vocês de deixar a moto afastada, um pouco afastada do gate e a hora que vira a placa de 5 segundos você já começa a soltar, então treina bem essa técnica porque em algumas corridas aí de alguns campeonatos que acontecem pelo Brasil, infelizmente esses 5 segundos parece que são maiores ou são menores. Então você tem que treinar bem para estar esperto aí, livre e focado no gate para estar no tempo certo da largada, senão acaba acontecendo isso aqui, presta atenção. como vocês viram aí, a moto deu uma parada porque o gate demorou a cair, até quem estava do meu lado ali também teve que dar uma parada na moto, na hora que o gate caiu a gente perdeu um pouco da saída por causa da moto tá parada e se ela tivesse, se o gate tivesse caído nos 5 segundos certos a gente teria saído bem melhor. Então aí eu falo para vocês treinar bem essa aí e prestar muito bem atenção no gate para não acabar se enroscando né. É isso aí galera, peço para você curtir o vídeo, não vai esquecer que me ajuda muito. Compartilha aí para a galera, para quem precisa dessas técnicas aí. E me segue nas redes sociais que vão estar aqui na descrição do vídeo e também tenho os dois vídeos anteriores aí dessa série das técnicas de pilotagem também vai estar aqui na descrição do vídeo caso você não viu. Temos aí do posicionamento e das curvas e esse aqui foi o vídeo da largada. E se você tiver alguma dúvida ou quiser acrescentar alguma coisa deixa um comentário aqui embaixo, beleza? Até semana que vem galera, valeu, vou nessa, fui!